E foi anunciada agora há pouco a troca de seis ministros do governo. Ao vivo do Palácio do Planalto, Carolina Becker tem as informações pra gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Eldley. A troca foi anunciada por meio de nota. E a posse dos novos ministros está marcada para as 10 horas da próxima segunda-feira. Vai sair do Ministério do Desenvolvimento Agrário o deputado Pepe Vargas, quem assume é o ex-presidente da Petrobras e ex-ministro Miguel Rosseto. Nas cidades, deixa o deputado Agnaldo Ribeiro e quem assume é o vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. No Ministério da Pesca e Aquicultura, sai o senador Marcelo Crivella e assume o senador Eduardo Lopes. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Marco Antônio Raup deixa a pasta que será dirigida pelo reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina Diniz. O deputado Antônio Andrade também deixa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O novo titular da pasta será o secretário de Política Agrícola, Nery Geller. E do Ministério do Turismo, sai o deputado Gastão Vieira. O cargo vai ser ocupado pelo gerente da Assessoria Internacional do SEBRAE, Vinícius Nobre Lages. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu o desempenho e a dedicação dos ministros. Lembrando que a cerimônia de posse vai ser realizada às 10 horas de segunda-feira e vai ser transmitida ao vivo pela NBR. Aldilhei. Obrigado, Carolina, pelas últimas informações do Palácio do Planalto.